E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sou o Washington Lisboa e mais informações eu trago aqui pra vocês agora. Olha só, uma grande notícia, de grande valia para os fãs do SBT, onde nome importante do SBT sofre hemorragia cerebral e estado de saúde comove o país. Susto atinge um dos nomes mais importantes da dramaturgia de Silvio Santos. A bruxa anda solta na televisão brasileira, como todos já sabem. Marcelo Rezende, por exemplo, Eliana e Renata Banhara são apenas algumas das celebridades que estão passando por momentos muito difíceis. Mas elas não são as únicas, de acordo com informações do site especializado em celebridades. Em matéria publicada nesta segunda-feira, o diretor de televisão, Reinaldo Bouri, também passa por um momento delicado. É ele quem está à frente das produções novelescas do SBT. Nesta semana, no entanto, Reinaldo, que já é bastante idoso, acabou dando um grande susto nos bastidores da emissora de Silvio Santos. Infelizmente, assim como os nomes célebres citados no início desta matéria, ele também foi internado por questões de saúde. O quadro de saúde do SBT ganhou grande destaque também na coluna de um jornalista muito famoso. Esse mesmo jornalista, que é avô da filha que a apresentadora Eliana espera, conta que Bouri está internado desde o dia 21 por conta de uma hemorragia cerebral. A informação inicialmente foi abalada pelo canal de Silvio Santos, mas com o tempo, ninguém conseguiu guardar segredo. A sorte é que a recuperação do diretor das novelas está sendo boa. Já o jornalista conversou com alguns dos médicos que atenderam um profissional da televisão. E esses garantem que, apesar do mal ter atingido o cérebro do diretor, ele não teve qualquer sequela da hemorragia sofrida na região. Ele está com 85 anos de idade. Reinaldo é reverenciado por vários nomes da televisão brasileira. Ele já recebeu muitos elogios de nomes como Larissa Manuela. Por exemplo, foi o diretor quem a escalou para ser a Maria Joaquina de Carrossel. O profissional ainda recebe a alcunha de ter ressuscitado o departamento da dramaturgia da emissora de Silvio Santos. Muitas novelas foram alvo de tentativas de elevarem a audiência do canal, mas muitos fracassos foram registrados. Depois de Carrossel, Chiquititas, cúmplices de um resgate e agora Carinha de Anjo, entraram no cardápio infantil do SBT. Bouri foi responsável por grandes sucessos do passado da Globo, como Tieta, Ciranda de Pedra e Sima Moça, de 1986. Mas havia sido deixado de lado pela platinada, até que foi contratado por Silvio Santos em 2010. Veja uma foto dele, que mostra o diretor de novelas com a esposa de Silvio Santos, a Dona Iris Abravanel. Ela está à frente da dramaturgia do canal há vários anos e tem relação com a chegada dos folhetins infantils da emissora. Olha aí, galerinha! Você também gosta das novelas do SBT? Deixe aqui a sua opinião. Deixe o seu comentário. E deixe sua mensagem de força a esse grande diretor. Eu sou o Washington Lisboa. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!